É isso mesmo, Wagner Tertuliano dos Santos, de 18 anos, morador em Sarandi, foi detido pela equipe do Sargento Roberto do 4º Batalhão após ser flagrado vendendo maconha próximo do estádio Willie Davis. Na revista pessoal, os policiais localizaram parte desta droga em sua posse. Levado até a sua residência no Jardim Universal, os policiais localizaram mais droga escondida debaixo da cama. Wagner foi levado para a delegacia por tráfico de drogas. Ô Wagner, a droga é sua? É. Você estava em posse de maconha ali no centro negociando, é isso? Isso. Você é traficante há quanto tempo? Não tenho tempo certo. Mas há quanto tempo você está praticando o tráfico aqui em Maringá? Faz pouco tempo. Você comprou de quem essa droga? Não comprei de ninguém, é minha. E você estava revendendo aqui no centro de Maringá? É. Você é morador em Sarandi, é isso? Isso. Trafico em Sarandi também, não? Não. Tem passagens pela polícia, Wagner? Não. Nunca foi preso? Agora sim. O oficial tenente Luiz André tem mais informações sobre essa apreensão de drogas. Correto. A polícia militar havia sido acionada ali, mas já viste que nas proximidades houve um roubo. E tinha uma descrição dos policiais para o patrulhamento na tentativa de encontrar o indivíduo que tinha feito roubo. No momento em que identificou dois indivíduos suspeitos, fizeram abordagem e com esses indivíduos encontraram uma certa quantidade de drogas. E aí foi dar voz de prisão aos indivíduos. Um estava traficando e o outro estaria comprando a droga. E o traficante havia dito que tinha mais uma certa quantidade na casa dele. E ele acabou conduzindo os policiais da sua residência. Na residência foi encontrado mais uma certa quantidade. Tchau. 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 Tchau.